Hoje eu vou falar pra vocês 7 produtos que você pode comprar aqui no Walmart e que você vai conseguir fazer, comer, se você tiver hospedado em hotel na sua próxima viagem pra Orlando. Então vem comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e é isso aí. No vídeo de hoje eu vou atender a inúmeros pedidos de vocês mostrando produtos aqui do Walmart, algumas comidinhas congeladas ou snacks que são legais pra você ter no seu quarto de hotel, que quebram aquele galho quando você não tem uma cozinha completa. Então vamos começar. Antes de eu listar aí os meus produtinhos, vou pedir pra vocês deixarem o like. E é aquele tipo de vídeo que se vocês gostarem eu posso fazer parte 2, parte 3, mas isso depende dos likes e dos comentários de vocês, então comentem aqui se vocês gostaram da ideia e não esquece de se inscrever no canal porque vocês já sabem, em breve vai ter sorteio só pra quem é inscrito. Então clica no botão aqui embaixo de se inscrever e bora começar. Vou começar, primeira dica, falando de um produto que eu até já mencionei em outros vídeos aqui do canal mas eu acho que essa dica assim é muito legal. Vocês sempre pedem pra gente mostrar comidas congeladas pra hotel, né, pra quem tem só o micro-ondas. Particularmente as comidas congeladas não são tão gostosas. O que eu indico pra vocês são essas aqui, ó, que elas são só refrigeradas. Elas são do próprio Walmart. Custa 5 dólares e tem cara de comida de verdade, né, Gu? Pega aí pra mostrar. Ó, panqueca. Essa daqui é um prato maior. Também tá 5, será? É enquilhada, na verdade, mas é panqueca. É, 10 dólares porque é grande. Ah, e aqui, ó, olha só, que bonito, tá vendo? Não é aquele processadão, tem cara de comida mais natural, mais comida mesmo. Até porque ela sai do restaurante, mostra ali, ó. É, ela sai daqui, ó, eles preparam e eles colocam aqui. E a diferença aqui é que não dá pra comprar várias e deixar congelada pros dias. Isso aqui é pra comprar no dia, né? Exato, você sai do parque, passa aqui, leva pro hotel e come. Eu acho que essa é uma opção realmente bem legal. E o bônus é as saladinhas, né, Gu? É, não vai ser uma outra dica, mas é um bônus pra vocês, essas saladinhas que custam R$2,98. É o que o Gu fala, ela é fit até você usar o molho, né? É. Mas quebra um galho também, são bem gostosinhas, o Gu sempre come. E serve pro hotel porque é fria, né? Não precisa fazer nada. Inclusive já vem pra lé. E tem até uns wraps, isso aqui é wrap, não é? Não é salada. Ah, é? Ah, tá, ali é o molho. É. Enfim, aqui nessa área tem bastante opção. Preço, né, Gabi? A gente não mostrou? Eu mostrei, esse aqui tá R$2,98, aquele prato lá é R$5 ou R$10 o grande e esse aqui é R$3,97. Segundo produto, esse é sempre o meu café da manhã favorito. Era, né, quando eu vinha passar férias aqui em Orlando, que é croissant. Isso aqui eu gosto de colocar uns segundinhos no micro-ondas, mas se o hotel não tiver micro-ondas, não tem problema nenhum. Tem esse modelo aqui e tem esse aqui, ó. Tem esse aqui também. Ah, tem assim também, que vem mais, né? Tem mais. Então, ó, R$3,98, uma bandeja bem grande. Tá tudo R$3,98. Tudo R$3,98. Então é só você escolher realmente. E daí você pode comprar também o acompanhamento que você quiser. Pode colocar Nutella, queijo, cream cheese, enfim, o que você achar que combina melhor. Ou comer puro, né? Ou comer puro, que é o que eu mais gosto. Então, é realmente muito prático. Fica a dica. Foge do padrão do pão, né, Gabi? Foge do padrão do pão. Claro que se você quiser, tem pão, tem cookies aqui. Essa parte de padaria tem várias opções. Ó, de sobremesa, dá pra pegar um cookiezinho desse aqui. Gente, isso aqui tá mordido, é isso mesmo? É, tá quebrado. Parece mordido, mas enfim. Aí aqui, ó, tem várias outras opções. Isso aqui é só bônus. Eu recomendaria realmente o que eu amo é o croissant. Mas tem várias coisas bem gostosas que não precisam ser aquecidas, ser feitas, nem nada disso. Ainda na pegada de café da manhã, Gustavo quis dar essa dica aqui pra vocês. Que é donuts. No Walmart tem donuts do Walmart, mas Krispy Kreme tem o seu valor, né, gente? É o melhor que tem, na nossa opinião. E esse aqui, obviamente, ele não é aquele que tá saindo na hora e tal, mas se você colocar os segundinhos no microondas, fica muito bom. E o WooCommerce nem precisa. É assim que é bom. E ele também tem o que é de chocolate em cima, só não tá aqui. É, e custa, deixa eu mostrar pra vocês, R$5,98. R$6,00, R$6,00, R$6,00. Voltando agora pro pessoal que vai ter microondas no quarto. Essas pizzas aqui, ó. Peraí que perdeu o foco. Agora foi. O Gu gosta muito dessas pizzas da marca do Walmart mesmo, né? É mini pizza, né? E ela é gordinha. Sim, ela tem uma massa um pouquinho mais alta, assim. É bem gostosa. É de peixe que eles chamam aqui. Sim. R$3,98, vem quatro pizzas. Dá pra comer umas duas vezes, umas duas pessoas talvez, né, Gu? Talvez, depende de quanto comam, né? Ah. É interessante que tem do Red Brown aqui, que é uma marca fofa, né? Famosa, aham. E nesse caso eu prefiro o do Walmart. Prefere o do Walmart, eu também. Às vezes que vem quatro, ele vem duas. E aqui tem de outros sabores. Nesse mercado só tem essa daqui, mas sempre tem mussarela, peperoni, aí vai... A melhor é de peperoni. Eu gosto da de queijo. Uma dica, eu acho que principalmente pra quem tá vindo com criança ou pra quem gosta de comer uma frutinha, às vezes depois de uma refeição, sabe? São esses potinhos. O Gu já comeu e ele gostou bastante, né, Gu? É gostoso, é. É surpreendentemente. E até tem a opção sem açúcar aqui, ó, adicionado, né? Aham. E essa aqui é tipo uma saladinha de fruta, né? São várias frutinhas. Tem várias. Mas você pode pegar de acordo com a sua preferência, exatamente. Pêssego. É bem docinho, assim, sabe? É uma opção legal. Saudável, claro, né? Porque não quer comprar a fruta em si, né? Aham. Ó, aqui tá vendo também, ó. Sem açúcar e tal. Dois. Laranja esse. É dois e pouquinho cada pote. Tem esse aqui ainda, ó. Esse dá até pra levar pro parque, né? Exato. É uma dica legal de snack pra levar pra parque. Tem várias opções aqui nessa parte. Inclusive, se quiserem, né, Gabi? A gente pode fazer um vídeo desse só, coisa pra parque, né? Comentem aí. É, eu tenho essa ideia também, de fazer snacks pra levar pra parque. Quem gostar da ideia, comenta aqui embaixo. Esse é um que serviria pros dois. Exato. E isso aqui também tem na versão assim, que é... Como é que se fala? Squeeze? É... É tipo isso lá, ó. Aquilo ali, ó. Sabe aquilo de bebê que eles ficam tipo uma mamadeirinha? Só que eu não gosto dessa textura de papa. Então, eu indicaria essa. Mas aí vai de cada um, realmente. E eu vou fazer esse take só pra falar que eu nem vou entrar no mérito de chocolate. Porque, né, gente? Óbvio que vocês vão comprar chocolate. Independente do lugar que você esteja hospedado. Então, comprem chocolate. Essa é uma dica, mas não vai ser uma das sete. Outra dica. Eu acho que essa daqui também é meio que um café da manhã, não é, né, Hugo? Com certeza. Então, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Walmart, aqui nos Estados Unidos, eles são doentes por cereal. Então, tem um corredor inteiro com um milhão de opções. Eu escolhi essa daqui porque é diferente. É de Reese's. Eu sei que a grande maioria de vocês gosta. Então, também é uma opção aí super prática. R$3,64. Mas o meu favorito é esse aqui, ó. É, o Hugo gosta desses assim, tipo nesse calo cereal. É, igualzinho nesse calo cereal. Aí, aqui, ó. R$4,98, mas esse é o mega. É o tamanho gigante. E esses aqui, Hugo, tu já provou que parece que é recheado? Parece ser bom também. O problema é que é leite, né? Não, mas não. Eu não como com leite. É, se a pessoa gostar com leite, fica um pouco complicado. Aí, tem que botar no frigobar, se tiver frigobar. Tem até aqui, ó. De Dunkin' Donuts. Esse aqui, tu vai gostar, Gabi, ó. Qual? Olha aqui. Esse deve ser bom, hein. De mini cookies. Hum, deve ser bom demais. E isso aqui é tipo aqueles biscoitos fajuto que tu gosta, ó. Tu vai gostar também. Então, tem muita opção mesmo, gente. E, inclusive, eu tava aqui conversando com o Gudo. A gente fazer um vídeo de opções de alimentos pra quem vai ficar em casa. Que é o que a gente sempre recomenda, né? Eu sei que não é todo mundo que fica. Mas aí, as opções são praticamente limitadas. Aí, você pode experimentar qualquer coisa. E a gente pode mostrar os nossos produtinhos favoritos. Eu gosto desses assim, ó. Que vem com... Pelo cereal, pelo marshmallow. Pelo marshmallow, exato. É um marshmallow prensado. É gostoso, gente. Pra quem gosta de marshmallow, vale provar. A última dica são, na verdade, nuts, como eles chamam aqui. Eu quero dar destaque pra esse pistache. Que, assim, na minha opinião, é o melhor. Eu amo. Essa é a embalagem grande, mas tem menor também. Não é tão barato assim, mas é uma opção legal, prática. Até pra levar pra parque. Já vai outra dica aí. Tem alguns um pouquinho mais trabalhados. O pistache é legal ou não, né? Interessante. É que tem aqui, tipo, sem casca já. Aí tem aqui, ó. Sem casca, sabor barbecue. Sem casca... Esse é o quê? Isso aqui é alguma coisa. Não sei o quê. Ah, honey. É com mel. Mas eu acho que pistache... Fala aí se vocês concordam comigo nos comentários. Ele tem que ter a casquinha. Porque a parte de descascar faz parte da diversão de comer. De acordo com o Gustavo, a graça é descascar. É. Mas, enfim, também tem outras castanhas aqui, ó. Que são boas, que vocês devem conhecer no Brasil. E eu vou ali na frente, só que ela tá arrumando. Pera aí que eu já vou chegar lá. Que tem algumas misturas prontas, assim, né, Gu? É. Que são legais. Tem algumas que vêm até com o M&M. Pera aí. Tá difícil de mostrar, mas a gente conseguiu esse aqui, ó. Que tem o M&M, tá vendo? Então... Uva passa, castanha... É uma opção legal, né, Gu? Eu acho. Tem vários tipos, né, Gu? Muitos. Aí vai de acordo com as coisinhas da sua preferência. Eu não sei o que significaria nuts, não é castanha. Enfim, é. Nuts é tipo todas as castanhas por cima. É tudo, sabe? Tipo, é a família de castanhas e amêndoas e tudo isso. Então essas foram as sete dicas de coisinhas que você pode ter no hotel pra você comer durante o dia, quando você chega do parque e antes de sair também, pra dar aquela economizada. Eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês já provaram algumas dessas comidinhas que eu mostrei, o que vocês acharam, vão comentando aqui e se vocês querem a parte 2 também, não esquece de deixar o like, que é só assim que eu vou saber que vocês realmente gostaram e se inscreve no canal aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.